Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da ideia do Lula de montar um gabinete do ódio. É exatamente isso que ele está querendo fazer. Ele está querendo pagar influenciadores para falar bem do governo, para fazer fake news a favor do governo. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Heitor Silva, Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, não é segredo de ninguém que o governo está indo muito mal. Primeiro que o Lula não conseguiu fazer absolutamente nada nos primeiros 100 dias de governo, que embora seja realmente ainda o iniciozinho do governo, não é esperado grandes conquistas em 100 dias, mas tipicamente é o período que é visto como o que dá aquele direcionamento ao governo. E o Lula tem se dado muito mal nisso. Não conseguiu resolver nada na economia, está com graves problemas na geopolítica mundial e não tem apoio na base do Congresso. A situação está realmente catastrófica. E alguns aspectos específicos têm feito esse apoio ao governo ser minado com mais velocidade. Primeiro a questão dos impostos nas comprinhas da Shopee e da Shine e coisa e tal. Também a questão da geopolítica, do Lula ficar falando um monte de besteira que nem mesmo até as Russet aqui no Brasil já estão achando que ele está exagerando no russismo. Enfim, no final das contas, o Palácio está acreditando que tem tropeços na comunicação e um cenário pedregoso no Congresso, que eu estou falando para vocês. Esse Congresso atual é um Congresso mais ideológico. O Lula tem um problema muito grande, ele não está acostumado a lidar com esse tipo de coisa. Lá em 2003, o Congresso era um grande PMDB, que cada um se vendia pelo valor mais alto. Por quê? Porque o próprio brasileiro não votava com convicção ideológica. Ele votava, cada um votava querendo o cara que trouxesse obra para a sua região, obra para a sua cidade, obra para o seu local. Então, assim, essa era a visão lá em 2023, quando o Lula foi presidente a primeira vez. Isso mudou. Mudou principalmente a partir de 2014. O brasileiro agora pensa em termos de ideologia. Ele quer que deputados votem de acordo com a ideologia específica. Não necessariamente, é lógico que trazer obras para a cidade ainda é uma coisa relevante, mas não necessariamente. Por que o Lula conseguiu comprar os deputados lá em 2003? Justamente porque ele fazia isso. Falava, vou te dar dinheiro para você fazer obra, então tu faz a pontezinha aí na sua cidade, faz o sei lá o que na sua cidade aí, e você vota comigo. E o deputado pensava, não, beleza, porque vale a pena. O que o eleitor quer aqui mesmo é que eu traga obras para a cidade, pronto, vou votar com o Lula. A coisa mudou agora. Agora a ideologia é muito mais considerada. Não estou dizendo que não existam ainda deputados que são eleitos do jeito tradicional, não. Ainda tem um monte. Mas mudou a coisa, não é mais como era antes. E ele está vendo esse negócio. E ele está culpando isso justamente a comunicação do Palácio do Planalto. Você está dizendo que o fato do governo não estar conseguindo se comunicar com a sociedade está fazendo com que o pessimismo impere. Mas é o que eu falo para vocês. O que esse pessoal não percebeu ainda é isso. É que não tem mais esse negócio de você ter comunicação. A comunicação, como é que eles planejam a comunicação? A comunicação que eles planejam aqui é no estilo da comunicação centralizada. Que você pagava anúncio na Rede Globo, no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, e aí você pintava uma coisa colorida para o governo, um otimismo e coisa e tal. Isso acabou. Isso não existe mais. As pessoas formam sua opinião conversando na internet, uma com a outra. É ilusão achar até que influenciadores fazem tanta diferença assim. Olha aqui. Olha só o que ele está fazendo aqui. A vez dos influenciadores. O Nonato Viega está trazendo aqui. A ideia é que o governo coloque dinheiro nos perfis de influenciadores para que defendam pontos específicos. Olha que coisa, né? Que coisa impressionante. Então o governo vai dar dinheiro para os influenciadores? Isso aí é a definição do gabinete do ódio. Vocês lembram dessa história, né? Mas olha só. E é o que eu estou falando para vocês. E mesmo isso aqui vai dar errado porque não vai funcionar como eles esperam que funcione. Eles estão achando que a internet funciona como uma rede normal. Você martela a opinião um monte de vezes e isso acaba impregnando na sociedade. Quando não é assim que funciona. O que muda na rede da internet não sou eu falando, não é os outros influenciadores falando. Será que eu posso me chamar de influenciador? Enfim, o que muda são as pessoas conversando entre si, são as pessoas discutindo o assunto, pegando a minha opinião, pegando a opinião de outras pessoas e coisa e tal, mas questionando isso tudo. Antigamente não existia. Por quê? Porque você tinha uma informação centralizada em que tudo já era balizado. Você tinha... A janela de Overton era pequenininha. Era só um negocinho ali que se discutia nas rodas de conversa. Agora no negócio tem gente falando de todos os assuntos, de tudo, com todos os pontos de vista possíveis. as pessoas ficam muito mais livres de formar a sua opinião ouvindo várias partes diferentes. E no final das contas é isso daí. Mesmo isso daqui não vai resultar em nada. Agora, para para pensar nesse negócio, né? Cara, isso aqui é o gabinete do óleo. O que o pessoal acusa a direita de fazer lá com o inquérito das fake news é exatamente isso daqui. A única diferença que eles vão alegar é que, ah, mas não tem fake news. Eles não vão fazer fake news aqui. Eles vão só influenciar os pontos. Mas veja, o que eles estavam acusando as pessoas lá na direita, né? Quando teve o inquérito das fake news era exatamente isso, de reforçar algumas ideias ali. Ah, mas eles achavam que essas ideias eram fake news. Mas só que não existe o crime de fake news no Brasil. Tem até um projeto de lei para ser aprovado no Congresso criminalizando fake news. Que até agora ninguém descobriu ainda como é que vai ser isso. Porque quem é que vai dizer o que uma coisa é verdade ou não é, né? Eu já falei para vocês. Existe fake news na internet? É lógico que existe. Você encontra um monte de coisa falsa aí. Mas a maior parte das coisas que incomoda a esquerda, que incomoda o establishment político é as opiniões. Não são fatos falsos. O fato é o fato. O fato aconteceu ou não aconteceu. Não tem alternativa. Mas a interpretação que você dá a um fato, você pode dar várias interpretações a um fato. É o que eu estou fazendo aqui agora. Aqui ele está dizendo, não, que vai pagar para influenciadores para que defendam pontos específicos. Agora, se esses pontos específicos são coisas que seriam fake news, e você tem casos desse, por exemplo, na própria taxação lá da Shopee, você teve a Janja dizendo que não quem paga imposto é a empresa, não é o consumidor final. E isso é uma fake news? Isso é falso. E teve um monte de influenciador falando isso aí, dizendo, não, olha só, você está preocupado, mas é a empresa que vai pagar o imposto, não é você e coisa e tal. E o pior, o pior é isso. Estão falando essas fake news enormes e no final das contas as pessoas percebem. Por quê? Porque a pessoa está recebendo o pedido de pagamento de imposto. Quem tem que pagar é ele mesmo. Se ele não pagar, ele não recebe. Por mais que você fale para as pessoas, não, quem vai pagar é a empresa. Aí a pessoa recebe, uai, me falaram quem ia pagar é a empresa, mas eu que estou recebendo para pagar aqui. Que negócio é esse, né? É aquele negócio. É falso deles, é falsidade deles, isso é errado. O imposto de importação está claro, inclusive lá no site da Shopee, da Shine, é a responsabilidade do cliente final. Até porque cada país do mundo tem um imposto de importação diferente, então não tem como as empresas fazerem isso, né? Quem tem que pagar é o consumidor final mesmo. E não faria diferença. Mesmo que fosse a empresa pagando, ela teria que cobrar isso no preço para pagar, né? Não tem jeito, é um custo morto. No final das contas, você acabaria pagando de qualquer forma na forma de um aumento do preço dos produtos. enfim, uma fake news. E espalharam. E pelo visto, pagaram, né? Aqui, o governo vê erro e tenta mobilizar influenciadores para reverter desgaste com taxação. Tem um monte de influenciador falando coisas erradas. Fake news. Esse negócio de que não tem a... que quem paga a empresa é errado. Esse negócio de que, ah, não, em todo o país tem esse tipo de imposto, não. Quer dizer, imposto de importação tem, mas com um valor de 50 dólares, é só o Brasil mesmo. Acho que o único que é pior que o Brasil é o Chile. Nos Estados Unidos é 800 dólares. Você pode comprar 800 dólares sem pagar imposto. Só mais do que isso que você começa a pagar e coisa e tal. Enfim, cada país tem, mas tipicamente é muito menos imposto que o Brasil no final das contas, né? Então, isso que chama atenção aqui. Primeira coisa, não vai funcionar isso aqui que ele está querendo. Vai tentar, ele está se inspirando na eleição, porque ele disse que não, que na eleição a gente conseguiu e coisa e tal. Mas na eleição eles conseguiram apenas porque havia um grupo de isentões paulistas, mineiros e cariocas ali, anti-Bolsonaro, que reforçaram muito esse ponto. Nas eleições, o Lula não ganhou a eleição. Quem perdeu a eleição foi Bolsonaro por conta dos isentões do PSDB lá de São Paulo, do pessoal do MBL, do pessoal ali da esquerda colorida lá de São Paulo. Esse pessoal é que sacaneou o Bolsonaro. Ah, mas a gente não quer dizer que está dizendo que o MBL é muito importante, que ele conseguiu derrubar o Bolsonaro? Não, ele é ridículo. É totalmente irrisório. É só você ver, né? A diferença foi 1,8%, 1,8 pontos percentuais que foi o que fez o Bolsonaro perder essa eleição. Uma merrequinha de nada. Mas é aquele negócio. Numa disputa equilibrada foi o que fez a diferença, né? Infelizmente. Mas, de novo, eles estão errados. Isso não resolve. Esse negócio de você pagar para influenciador resolve pouco. E resolve cada vez menos. Porque quanto mais as pessoas interagem nas redes sociais, mais elas trocam informações, mais elas acabam tomando as decisões de forma independente do que diz a pessoa A ou o que diz a pessoa B, né? Então, não vai funcionar. Mas, além disso, o curioso é isso, a hipocrisia do pessoal. Ficaram falando do gabinete do ódio do Bolsonaro um tempão que não que tem uma organização criminosa que paga para as pessoas falarem não sei o que lá, falarem bem do governo, falarem as pautas do governo, coisa e tal. E agora o Lula está falando a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só mostra a hipocrisia desse pessoal, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.